Olá, caro Benor! Muito bom dia! Rabin Yaku com vocês. Veja bem, nós temos recebido muitas perguntas aqui na redação e abrimos esse espaço aqui para poder responder as suas perguntas. Inclusive, aproveitando, se você tiver alguma dúvida, por favor, mande para o nosso WhatsApp ou nosso Facebook e a gente vai procurar atender o seu pedido. Veja, hoje escolhemos aqui uma pergunta para responder. Bem, as pessoas estão questionando como os Benenor podem ajudar com a missão de divulgar e ensinar as sete leis aos não-judeus. Bem, gente, eu acho assim, a minha opinião é como a Hassidut sempre fala. Você tem duas maneiras de lidar com a escuridão. Uma, você pode pegar um bastão e tentar espantar a escuridão com o bastão. E a outra, você sente uma velha. A Hassidut sempre foi a favor da segunda forma. Você sente uma pequena vela e um pouquinho de luz vai espalhar, vai espantar muita escuridão. Então existe um caminho que você vai entrar em discussão, que você vai tentar provar para ele que está errado, que Daniel, que Isaías, que isso e aquilo. Muito bem, na maioria dos casos, eu acredito particularmente que não vai ter muito sucesso, não. A maioria das pessoas, elas não estão dispostas a dar o braço a torcer. A melhor maneira, você sente um pouquinho de luz. Você mostra a verdade da Torá. Você mostra o ensinamento bonito que tem por trás disso tudo. No momento que ele entender que isso é a verdade, ele vai ver a beleza da Torá. Então, automaticamente, ele vai estar aberto para receber aquilo que você falar para ele. No nosso caminho que a gente escolheu aqui dentro do Milenor, vocês podem perceber, durante todos esses anos, a gente não costuma dialogar, não costuma discutir com outras religiões, versículos, onde está errado, está escrito ou não, comparação. Então, eu creio que não é o caminho. Nós mostramos sempre a beleza da Torá, um pouquinho de luz. E a gente vê quantas pessoas, milhares de pessoas que realmente, graças a Deus, eles reconheceram isso e vieram buscar essa grande luz. Então, ou você ensina para ele. Se você, talvez, não se sente capaz de ensinar tudo isso que você aprende conosco, transmitir, então, gente, é fácil. Pega o nosso vídeo, pega o nosso canal no YouTube, por exemplo. Compartilhe as aulas com seus amigos, com essas pessoas que você quer influenciar, que você acha que elas podem ser pessoas candidatas ao Milenor. Compartilhe os vídeos do YouTube, os nossos posts no Facebook do Milenor Brasil. Eu acho que se vai acompanhando isso, os seus amigos, você vai ter muito sucesso, tá bom? Então, aí fica o nosso recado para hoje e até semana que vem.